Olá, pessoal! Bom dia! Olha só onde eu estou. Estou em nossa sala de aula, local querido, né? E aguardado por todos para a gente voltar logo, não é? Bom, pessoal, hoje, aulinha de português. Vamos lá? Vocês já pegaram o livro? Olha, eu já estou com o meu livro aqui, ó. Meu livro em mãos. Tá vendo? Ó, meu livro novo. Arrumadinho aqui, olha aí, fechadinho aqui, ó. Olha lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou aproveitar esse dia lindo, maravilhoso e vou contar aquela história lá do lobo mau. Lobo sim, mau não. Muitas vezes a gente já acostumou, né, de pensar que ele era mau. Mas será que ele era? Que ele não era? Que foi história do escritor? Que foi história do pessoal deste vilarejo aqui que deu uma fama para este lobo? Vamos ver? Bom, eu vou voltar. Eu vou contar. A leitura sempre é muito bom. Então, hoje, eu vou voltar e vou ler este texto para vocês. Vamos lá? Página 36, pessoal. Vou fazer uma leiturinha aqui, tá bom? Ó. Página 36. Olha que imagem linda lá atrás. Que sol lindo, maravilhoso. Vamos lá, turminha. Página 36. Acompanhe comigo, ouçam com bastante atenção a leitura. Tá bom? Vamos lá. Sou lobo sim, mau nem pensar. Você sabe como teve início essa história de lobo mau? Foi há muitos, muitíssimos anos atrás. Lá na Europa, existiam povoados e perto deles, florestas bem fechadas, com árvores de vários tipos e outros animais. Onde podíamos viver segundo a nossa natureza. Ou seja, pessoal, a natureza do lobo é caçar, não é? Então, turminha, ele tinha ali nesse espaço, todo um ambiente propício a ele. Ali ele caçava os animais que estavam ali na mata, nessa floresta fechada. Mas, o que aconteceu? As florestas representavam perigo para os habitantes dos povoados. Nelas se escondiam invasores prontos a atacá-los. Os habitantes resolveram acabar com o perigo, derrubando as árvores. Olha que lindo que são as árvores, pessoal. Como que eles foram fazer uma coisa dessa? No lugar delas, surgiram campos. Onde ninguém conseguia se esconder. E onde eles passaram a criar ovelhas. Sem a floresta, não tínhamos mais o nosso alimento. Mas, haviam as ovelhas. Começamos a nos alimentar delas. Para nossa sobrevivência. Os moradores começaram a falar de nós, bobos. Nós éramos tão maus que, além de ovelhas, comíamos criancinhas. Mas, meu Jesus, lembravam que somos rápidos e velozes na perseguição. As pessoas nos imaginavam indo atrás delas e sentiam medo. O medo se espalhou nos povoados e entrou nas histórias que os moradores contavam à noite ao pé das fogueiras. Passamos a ser perseguidos. Eles deram um nome para nós, que nada, apenas nos chamaram de maus. O nome eles já tinham, que era o lobo, não é? Mas, eles começaram a falar que os lobos eram maus. Gente, agora, olha só. Ali tinha várias árvores, viviam animais ali e os lobos se alimentavam destes animais. As árvores foram cortadas e os animais foram embora. Tá, do que o lobo ia se alimentar, turminha? Eles tiveram que passar a se alimentar das ovelhas, não é? Que tinham ali nos campos. Então, pessoal, e essa fama deles de serem devoradores? Será que era certa? Ou será que não? O que vocês acham? Cada um aí tem a sua opinião. Mas, o lobo não gostou desta fama, não. Ele falou assim, olha, você quer saber? Eu vou escrever um bilhete para um escritor de história infantis. Então, ele foi lá, ele pensou, pensou, ele falou, eu vou escrever um bilhete. E aí, pessoal, o que será que esse lobo vai escrever no bilhete? Será que ele vai falar que ele era mau mesmo? Por isso que ele comia as criancinhas, comiam as ovelhas? Ele não ia falar isso, não é? Então, ele tem que explicar, orientar ao senhor escritor que ele não era tão mau assim. Então, lá na página 39, turminha, imagine que esse lobo queria enviar um bilhete para o escritor de histórias infantis. O que ele iria dizer? O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer esse bilhete? Lembrando que, olha só, o bilhete, ele é um texto pessoal, tem que estar lá, para quem é que está escrevendo? Para quem que o lobo vai escrever? Ele vai escrever para o senhor o que? No final deste bilhete, também tem que vir assinado, assinado por quem? Pelo lobo. E também precisa de conter a data, não é? Lembra-se, todo bilhete no final tem que vir assinado e escrito a data. Eu vou ficando por aqui, já já eu volto, com o meu bilhete. Eu vou fazer um bilhete para mim, vocês façam um de vocês, tá bom? E já já a gente conversa. Vamos fazer atividade, já já eu volto. Turminha, vamos dar uma recapitulada aqui no bilhete? Então, olha só, um bilhete, ele deve ter um texto pessoal, ele deve transmitir uma mensagem curta e rápida, ele também tem que ter o nome da pessoa que vai receber esse bilhete. Quem é que vai receber o bilhete do lobo, pessoal? É o escritor, não é? E também, no final, tem que vir a assinatura e a data. Não podemos esquecer, hein? Vamos fazer, então, essa atividade. Dá uma conferida aí no bilhete de vocês, se contém tudo isso aí que a Tia Tia explicou. Depois eu volto com o meu bilhete, eu vou escrever ele agora na lousa. Bom, voltei, pessoal. Eu já escrevi o bilhete, mas lembrando que o bilhete é um texto pessoal, você fez o seu, da sua maneira, tá bom? Este é o meu, não precisa ficar igual o meu. Vou sair daqui para vocês conseguirem visualizar. Então, olha lá, o bilhete foi escrito para quem? Para o senhor escritor. E o lobo disse, não sou tão mal assim. Assinado, lobo e a data do dia. Tudo bem, pessoal? Fácil a atividade de hoje, não é? Bom, pessoal, aproveitem esse tempinho, peguem um livro para ler, pratiquem a leitura. E, ó, um beijo e até mais! E aí, ó, um beijo e aí, ó, um beijo e aí... E aí, ó, um beijo e aí, ó... Obrigado.